Se é pra falar de amor, me deixa começar Sou louco por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Que em mim nada mudou, você sempre será A luz que ilumina meu céu, um cantinho bom de voltar É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar Não me deixa, nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa, nem pensar És a luz, minha luz, que não pode apagar Não me deixa, nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa, nem pensar És a luz, minha luz, que não pode apagar Se é pra falar de amor, me deixa começar Sou louco por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Que em mim nada mudou, você sempre será A luz que ilumina meu céu, um cantinho bom de voltar É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar Não me deixa, nem pensar É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar Não me deixa, nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa, nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa, nem pensar É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar O que for, mas não pode acabar Quem me deixa, nem pensa És a luz, minha luz Que não pode apagar